Pavi, você falou agora sobre ainda essa questão da desoneração e tal, vários setores da economia já estão se posicionando, viu Pavi? Por exemplo, tem um abre aspas aqui, esperamos que no julgamento do médico... Coitados vão ficar de quatro. Pois é, quem está se posicionando, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria Têxtil e da Confecção, por exemplo, está se posicionando vários setores, de acordo com essa associação, cabe considerar que as empresas embasadas da promulgação soberana de uma lei pelo Congresso Nacional já fizeram investimentos, contrataram pessoas e se planejaram para um ambiente regulatório até 2027, no qual os custos trabalhistas referentes a contribuição previdenciária patronal seriam menores. Portanto, um retrocesso da legislação seria altamente nocivo, evidenciando porque a insegurança jurídica tem sido um dos fatores mais corrosivos da competitividade e agravamento dos custos das empresas que operam no Brasil, Pavi. Você percebeu, Pitólio, uma coisa? O pessoal está pegando 17 anos. Ah, por quê? Ah, porque tentou derrubar a democracia invadindo a sede do Legislativo. Nossa, como se as cadeiras votassem, como se eu queixasse minhas rosas, sabendo que as rosas não falam. Mas, pô, lá, quiseram derrubar o Congresso depredando o prédio. Agora, o que o governo, o executivo e o judiciário no STF estão fazendo? Eles derrubaram o Legislativo. Veja, quando não interessa a legislação legítima sobre marco temporal, derruba. Quando não interessa a legislação legítima sobre desoneração, derruba. Então, eles estão, de fato, que é muito pior, não derrubando um prédio. Porque um prédio você constrói outro. Eles estão aniquilando o espírito do Legislativo. Então, se existe um golpe a uma instituição de Estado, esse golpe está sendo dado a cada matéria que não interessa, ora ao Executivo, ora ao STF. E ao Congresso, que é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, resta apenas um humilhante papel de ser um despachante, um poder judiciário no STF ou o executivo com o governo, querem que ele coloque um carimbo de é legal. Veja, fica todo mundo... Por que que não se quer tanto o Congresso? Se quer o Congresso para aprovar a legislação da censura. Por quê? Ah, porque se o STF descobriu que se ele continuar praticando censura, vai ficar mal. Então, ele precisa, né, desta fachada, desta aparência de Congresso que nós temos, para legitimar. E se a lei não tiver de acordo com o que eles querem, eles suspendem. Eles dizem que é inconstitucional. E se o Congresso faz uma lei que desagrada do governo, o governo faz... Aí vem o Bessias, ele tá com uma ação. E qual é o papel do Congresso? Nenhuma. Eles são os despachantes mais desgraçados que existem nesse país. Não tem umbridade, não tem umbril nenhum. Se o Congresso teve um golpe de Estado, nós vemos o golpe de Estado aqui. Mas não é a tentativa do golpe do 8 de janeiro. Porque se no 8 de janeiro, se a gente tivesse lá mesmo os golpes, se eles tivessem derrubado aquele prédio horroroso do Niemeyer, não haveria impedimento nenhum de se reconstruir e dos legisladores se encontrarem em outro lugar. É num barracão de zinco, sem telhado, sem pintura. Lá no morro, barracão e mangalô. A ave maria no morro. Mas o que é que o STF e o Executivo estão fazendo? Estão deixando o prédio bonito, mas de fato eles deram um golpe na medida em que eles sugaram o espírito. Eles não deixam o Legislativo legislar. Isso é golpe de Estado. Então o que a gente vê em Brasília é aquilo que Jesus falava. É um sepulcro caiado. Pavi, fora é imprevisibilidade, né? Como é que o empresário vai lidar? O Congresso discutiu, legislou, aprovou, sai da Câmara, vai para o Senado, volta, se tem alteração, enfim, diante de tudo isso. Aí vem o governo e fala assim, bom, vocês não valem nada, absolutamente nada. Aí sempre o que acontecia na gestão do presidente Bolsonaro com o Handel, né? Provocando o Supremo diante de qualquer decisão que era tomada, aponto, por exemplo, do próprio Supremo Tribunal Federal, questões relacionadas a impostos, a corte realizado na cobrança de impostos, o Handel provocou, o Supremo decidiu e dane-se ao presidente. É Handel que fala mesmo? Não é Randol? Não, tô brincando. É Randol? É Randômico. É Randômico o Andrins. É Randômico. Pois é. Agora, você sabe uma coisa que eu estou vendo aqui o chat? Como é que o povo acredita nessa história do clone do Lula? Eu nunca parei para perguntar isso aí. De onde surgiu essa história do clone do Lula? Eu não consigo acreditar. Vocês levam a sério isso mesmo? O pessoal do chat, vocês levam a sério isso aí mesmo? Não, é sério mesmo. para para pensar. É feio isso aí. Isso aí depois encontra, meu amigo. Não tem clone não, é ele mesmo. Infelizmente, é ele mesmo. Não tem nada. Não é sósia, não é... É o Luiz Inácio, né? É Luiz Inácio com harmonização facial, com blefaroplastia, né? Com dieta, com cremes importados na cara, de se é muito bem? Não tem nada... É... Evet. Então, vamos lá... É o Luiz Inácio com